Na onda do pique do cari Ela vem de lá pra poder dar pra mim Já botou na cara, não tá nem aí Mas te garanta que não é assim Fazendo de tudo pro corre virar Bolo isso pra me deixar relar Os amigos que se for na maldade Foda, mano, o bagulho é de verdade Na onda do pique do cari Ela vem de lá pra poder dar pra mim Já botou na cara, não tá nem aí Mas te garanta que não é assim Fazendo de tudo pro corre virar Bolo isso pra me deixar relar Os amigos que se for na maldade Foda, mano, o bagulho é de verdade Mais ou menos, sonhador Fazendo uma história e contando Esses cara nunca me ajudou Agora quer pedir pra colar no show Calma lá, calma lá Tô vai segurando Não tô aqui há um ano Cês nem sabem o que tá falando Yeah, yeah, yeah Minhas letras aqui valem ouro Me deixa o mais rico do mundo Yeah, 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 yeah Minhas letras aqui valem ouro Eu vou ser o mais rico do mundo Fica do cari Ela vem de lá pra poder dar pra mim Já botou na cara, não tá nem aí Mas te garanta que não é assim Fazendo de tudo pro corre virar Bolo isso pra me deixar relar Os amigos que se for na maldade Foda, mano, o bagulho é de verdade Do cari Ela vem de lá pra poder dar pra mim Já botou na cara, não tá nem aí Mas te garanta que não é assim Fazendo de tudo pro corre virar Bolo isso pra me deixar relar Os amigos que se for na maldade Foda, mano, o bagulho é de verdade Música Oi S em Corti Produções, com os piques de Favela Oi, curte, compartilha com os amigos e com a galera